Música A CIDADE NO BRASIL Glórias ao Rei Jesus Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Venha ministrar a Sua Palavra a todos que vão me ouvir hoje. Usa-me como um vaso na terra, como um instrumento, como um servo inútil. O opróbrio dos homens, a vergonha, sim, mas que o Senhor te ilustre, não somente hoje, mas sempre. Então fala, abra os nossos ouvidos, ó Deus. Nós queremos ouvir. Ensina-nos a Tua Palavra. Nós queremos aprender. Sim, faz-nos comer o Teu pão, da Tua comida. Nós temos fome. Faz-nos beber das Tuas fontes. Nós temos sede. Eis-nos aqui, ó Senhor, dispostos a sentar-nos na mesa. E conselho que Tu me deixes para juntos repartirmos os esposos dos nossos inimigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus Cristo. Eu trago hoje uma mensagem a respeito da sabedoria de Deus, que são os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. A sabedoria de Deus. A vida de Deus, Cristo, no livro de Marcos, no capítulo número 6, está escrito. E partindo dali, chegou a sua pátria. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, se admiravam, dizendo. De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Sim. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porventura não é este o carpinteiro filho de Maria? E irmão de Tiago? E de José? E de Judas? E de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe respondeu e disse. Não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos efermos. Impondo-lhes as mãos. Impondo-lhes as mãos. Prestem bem atenção. Antes de falar da sabedoria. Alguma coisa ressaltou aqui. Das coisas que eu estou a falar nos últimos dias na igreja. Por que que lhes impus as mãos? Os poucos foram curados. Mas antes nós vimos, por causa da incredulidade, Jesus não podia fazer aí obras maravilhosas. Como fez em outros lugares. E eles impus as mãos e operou alguns milagres. E eu vejo uma geração que é apaixonada pela imposição das mãos. E eu vejo uma geração que é apaixonada pelo toque. Para receberem a cura. Mas eu vejo uma mulher cheia de fé. Que disse consigo mesmo. Se simplesmente eu tocar na roupa desse homem, eu serei sarada. Eu vejo um estrangeiro cheio de fé. Aleluia. O cinturão que disse. Não entres na minha casa. Não precisa entrar na minha casa porque eu sou um pecador. Simplesmente manda somente uma palavra. E o meu servo ficará curado. Um estrangeiro. Vai. Teu servo está curado. À que horas? Às sete horas. À mesma hora que o Senhor falara. Seu servo estava curado. Por que aqui lhes impôs as mãos? Por causa da incredulidade. Por causa de pouca fé. Quando as pessoas têm pouca fé. Então eles querem que lhes toque. E assim eles vão apertar. Para que sejam tocados. Mas os que têm fé. Glória a Jesus. Eles vão tocar no Senhor. E o Senhor vai responder. A tua fé te salvou. Vai. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Ouviu? Deus nos últimos dias está a preparar a igreja. As pessoas para não somente crescerem na fé. E entenderem que o milagre vai acontecer. Quando você ousar em crer. Mas também. Aleluia. Por causa das enchentes. E as multidões. Que congregam. E todos chorando. Por um milagre. Por uma cura. Sim. Trazendo documentos. Peças de roupa. Qualquer coisa. E segundo a fé deles. E querem que seja tocado. Mas você pode tocar no Senhor. Pela fé. O Senhor hoje não está na terra. Para com um corpo físico. Para que você lhe toque. Como aquela mulher o tocou. Hoje você pode tocar nas roupas do Senhor. Através da tua fé. Na palavra do Senhor. Use a fé. Não aperta o Senhor. Não aperta o Senhor. O Senhor te toque. Toque você o Senhor. E do Senhor vai sair virtude. Para te sarar. Aleluia. E eu vejo o Senhor a dizer. Eu senti. Que a virtude saiu de mim. Alguém me tocou. Mas esse povo quer que ele os toque. É você que tem que tocar o Senhor. É você que tem que cantar. Ose em crer. Para o Senhor responder. A tua ação. Sim. A virtude vai sair de Deus. Para curar você. Bom. Não sei porque que o Senhor soltou essa palavra. Mas que não era esse o tema que eu ouvi. Sabedoria do alto. E esse também é sabedoria. Cristianismo é maturidade. Os homens têm que crescer o Senhor. Estão a falar homens e mulheres. Temos que crescer o Senhor. Para deixarmos de ser meninos. E os meninos. Como disse o Espírito Santo em Paulo. Não estão experimentados na palavra da verdade. E mesmo Paulo disse. Os meninos vão se alimentar. Se alimentam de leite irracional. Porque seus sentidos estão endurecidos. Somente os adultos. Que estão experimentados para toda a boa palavra. Ou então toda a palavra da verdade. E que estão experimentados para o alimento sólido. Porque os seus sentidos estão ativos. Glória a Jesus Cristo. E os meninos costumam correr atrás de vários ventos de doutrinas. Em busca de bênção. Em busca de milagre. Os meninos vão apertar o Senhor. Vão apertar o Senhor. Vão clamar por milagre. Vão implorar por bênçãos. Mas os adultos. Os que ousam em crer. Os que têm fé. Ainda que seja estrangeiro. Vão levar a virtude do Senhor. Aleluia. Entra em ação. Glória a Jesus. Sem pelo menos uma só palavra. Só com os pensamentos. Você pode trazer. A grandeza de Deus na tua vida. Através da tua fé. Eu estou a vos ensinar o poder da meditação. Para operar milagre. Como estão a ensinar os coaching. Da nova era. Pense. Pense positivo. Pense na bênção. Pense no milagre. Mentira. 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 Você pode pensar todo dia. Na prosperidade. Na riqueza. Continuarás a ser pobre. O que resolve. É a fé. Na palavra do Senhor. É a fé. Na promessa de Deus. Não é nos teus pensamentos positivos. Você pode ter pensamentos positivos. E continuar um derrotado. Derrotado. E o que eles chamam de pensamentos positivos. Pensar no sucesso. Pensamentos positivos. E ter a mente de Jesus. A mente de Cristo. Que a sua palavra em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. A glória. A glória. A glória. A glória. Nós não somos como monseiros. Que colocavam um véu. Aleluia. No seu rosto. Para que os filhos de Israel. Não pudessem ver. Aquela glória que era transitória. Mas nós somos daqueles. Aleluia. Na mesma imagem do Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Resplandecendo como um espelho. E o mesmo Espírito Santo. E o Paulo vem e diz assim. Resplandeçam como astros. No mundo de homens perversos e corruptos. Aleluia. Temos que resplandecer como as estrelas no firmamento. Temos que resplandecer como a frumosura da rua. Da lua. E temos que resplandecer como o sol da justiça. Aleluia. Quem é esse que vem? Que é tão formosa, formidável como a lua. E tão brilhante como o sol. E alguém respondeu. Este é o rei Salomão. Este é o rei Salomão. A sabedoria do alto tem que ter o poder do Espírito Santo. Sim. Eu estava falando ontem aos pastores. É preciso experimentar a palavra. É preciso comer a palavra. É preciso ter a experiência da palavra. Oh, aleluia. Tem que nascer de novo para ser filho de Deus. Tem que nascer do Espírito para ser Espírito. Os nascidos da carne são carne. Mas os nascidos do Espírito são Espírito. E assim poder experimentar a boa palavra de Deus. E crescer no Senhor com essa maturidade. Para deixar de ser meninos. E com a sabedoria do alto. Espírito. Sim. Como é que essa palavra se tornou o Espírito de vida na boca de Jesus para nossas vidas. Porque Jesus é a palavra. Era e eis será. E você também tem que ser essa palavra. Você também pode ser essa palavra. Como? Vive a palavra. Come a palavra. Tua boca vai ficar doce. E o teu ventre vai se fazer amargo. Sim. Aleluia. Recebemos a palavra com alegria. E vamos viver com tristeza. Com tristeza. Viu? Você recebe a palavra de Deus com alegria. Oh, que palavra abençoada. Mas oh. A mesma palavra que você recebeu vai te levar no deserto. Vai te provar. Vai te experimentar. Para que você seja um com Ele. Seja um com Ele. E quando você se fazer um com Ele. Através das lutas. Das experiências. Da vida cristã. Da estribulação. Haha. Amargura no ventre. Para você vomitar a palavra. E assim você poderá vir. Trazer essa palavra revelada. Não mais como letra nem bolota. Mas em espírito e vida. Essa é a sabedoria do alto. Que consiste em demonstração do espírito do poder. Glória ao Rei Jesus. Sabedoria do alto. Tesouros escondidos. Tesouros da escuridade. E riquezas incobertas. Deixa eu contar uma revelação. De alguma coisa que aconteceu comigo. Há muitos homens atrás. Há 19 anos atrás. Eu fui chamado. Para abandonar tudo. E pregar o Evangelho. E eu era um funcionário. Trabalhador de uma empresa. De segurança. Mas naquele dia. Quando eu despedia. Um rapaz. Olhou para a minha cara. E ele me disse assim. O Senhor. Vai te dar. Vai te dar. As riquezas incobertas. E os tesouros da escuridade. Eu já havia lido. Essa palavra. O livro de Isaías. Essa promessa. Mas como eu estava no meio. Da igreja do dinheiro. Do reino das riquezas. Todo o conhecimento. A respeito dessa promessa. Estava invertido em. Em quanzas. Dólar. Real. Randis. Eu. Com bom. Massa. Ouviu? E eu acredito. Pensei. Bom. O Senhor está me dando uma promessa. Já ouvi. Já li essa palavra. Eu vou prosperar. Porque está escrito. Aqueles que abandonarem. Eu também já tinha as minhas continuações. Os sustentáculos. Está escrito. Aqueles que abandonarem. Casas. Campos. Mulheres. Irmão. Pai. Fico. Por amor a mim. Vão receber. 100 vezes mais. Do que eles têm abandonado. E na futura vida. É 100 vezes mais. É. Para o pregador do dinheiro. É riqueza. É as coisas da terra. Ok. Agora vejam. Saí dali. Sempre. Invocava a Deus. Nessa promessa. Oh Deus. Eu larguei tudo. Oh Deus. Eu larguei tudo. Eu larguei o emprego. Agora estou a passar na cidade. Senhor. Lembra-te que tu me falaste. Quando eu largava. Que tu me daria os tesouros encobertos. E as riquezas encobertas. Os tesouros da escuridade. Onde estão essas riquezas. Oh Deus. O meu dinheiro para pão tem. Senhor. Por quê? Porque assim. Porque a minha mente foi armada. Pela doutrina. Da universal. Aleluia. Senhor. Mais tarde. Eu fui explicado. Eu fui revelado. Que esses tesouros da escuridade. E esses riquezas encobertas. Que o Senhor. Me havia prometido. Não é outra coisa. Senão. A sabedoria de Deus. E o conhecimento revelado. Riquezas encobertas. Tesouros da escuridade. O Espírito Santo chegou até mim. Ele disse. Eu vou te explicar. Onde está. Onde o Espírito Santo explica. A respeito disso. E me levou até. A carta de Paulo. Oh profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria. Como da ciência de Deus. Viu? Tesouros encobertos. Profundidade das riquezas. Tesouros da escuridade. Riquezas encobertas. Profundidade das riquezas. Por que a sabedoria de Deus. É comparada com as riquezas encobertas. E tesouros da escuridade. Mas está o grande problema. Por que que o Espírito Santo. Revelou a Paulo. Que a sabedoria. E o conhecimento de Deus. São riquezas das profundidades. Oh profundas. Oh profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria. Como da ciência de Deus. Quão insondáveis. São os teus caminhos. Inescrutáveis. Oh Deus. São os teus juízes. Insondáveis. Inescrutáveis. Sim. Juízes e caminhos do Senhor. Não é outra coisa. Senão a sabedoria do alto. E o conhecimento do alto. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Só mais tarde. Que eu despertou. Oh. Como eu clamei toda a vida. Pelas riquezas da terra. E eu dizia. Senhor. Tu me prometeste. Tu me prometeste. Tu me prometeste. Tu me prometeste. Foi assim que as minhas motivações mudaram. E a minha oração também. Claro. E como eu me enganei. E como estava equivocado. Em busca do ouro da terra. Há os mesmos pregadores de Mamor. Quando eles abrem o livro de Apocalipse. Em uma das cartas. Eles pregam dinheiro e dizem. Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo. Para eles esse ouro provado no fogo. É as riquezas da terra. Não. É as mesmas riquezas profundas. É os mesmos tesouros da escuridade. É as mesmas riquezas encobertas. O ouro provado no fogo. É a sabedoria do alto. E não a sabedoria dos homens. E Paulo considera a sabedoria dos homens. Como carnal e diabólica. Ouviu? Os ensinamentos humanos. Os conhecimentos humanos. A sabedoria do homem. É diabólica e carnal. Segundo o Espírito Santo em Paulo. Diabólica e carnal. E mesmo Paulo. Quando foi pregar pela primeira vez. E depois voltou a escrever a mesma igreja. E eles perguntam. Quando eu fui ter com vocês. Porventura eu. Vim vos pregar. Conhecimentos humanos. Filosofia. Teologia. Eu vim pregar. As ciências humanas. Eu vim com a sabedoria dos homens. Porventura eu não vim com a sabedoria do alto. E ele disse. Olha a diferença do sabedoria do alto. Ele faz a demonstração do Espírito do poder. Aleluia. Para dar vida. Para regenerar. Para transformar os pecadores. A palavra de Deus. Esta é a sabedoria do alto. Este é o conhecimento revelado. Estas são as riquezas das profundidades. Das profundezas. Que devem ser exploradas. São riquezas encobertas. Mas uma coisa que eu quero dizer à igreja no mundo inteiro. Eles estão encobertas. São riquezas. Eles estão na escuridade. Os riquezas da escuridade. O que? Não estão ao olho nu. Não estão visíveis. Sim. As riquezas profundas. O que? São aqueles que estão escondidas. Embaixo da terra. Embaixo das rochas. Não somente você não vê elas. Mas também. Aleluia. A um trabalho. Um sacrifício. A sabedoria de Deus. E o conhecimento de Deus. Não estou a falar. Que uma com a outra. Como letra ou carne. Mas sim. As reveladas. Precisa se buscar. Para se achar. E elas não se encontram na superficialidade. Na superficialidade. Olha só. E ele foi pregar. E eles disseram. De onde veio a sabedoria? Se ele é carpinteiro. Um analfabeto. Não entrou na escola. Como ele sabe essas coisas? Como ele sabe essas letras? E os... E os... Como é que é? Qual é o nome que eu chamaria a dizer? As serpentes e os escorpiões deste mundo. Estão a inquirir para saber. Qual é o meu nível acadêmico? Estão a dizer. Ah, nem a universidade tem. E você pensa que Jesus passou. Em alguma universidade? Hum? Você pensa que Jesus Cristo. Se assentou nas cascaterras humanas. Para aprender com os homens? Porque se ele pudesse entrar na faculdade. Então os seus parentes contemporâneos. Nunca diriam. Donde veio essa sabedoria? Não. Ele se formou na escola de Gamaliel. Ele é doutorado em medicina. Por isso ele está operando curas. Ele é doutorado em filosofia. Porque isso ele tem muitas palavras boas, bonitas e poderosas profundas. Ele é um filósofo. Ah, sim. Não. Eles se admiraram. Porque eles viveram a crescer. Viveram a crescer como um simples carpinteiro. O ajudante do pai dele. Como se diz que não era o pai dele. Sim. Estava lá ajudando José na carpintaria. Morreu José. Tomou o controle da carpintaria. Ouviu? E por isso eles ficaram espantados. Como então assim? Isso o menino estudou. Isso não é esse carpinteiro. Como é que ele está falando coisas muito profundas? Donde ele vê essa sabedoria? E vocês estão a dizer. Ah, tem que estudar. Ele tem que estudar. Seus covardes. Por quanto vocês rejetaram o conhecimento de Deus. O Senhor também vos tem reconhecido e rejetado. Para que vocês não sejam sacerdotes perante ele. Porque vocês rejetaram o conhecimento. Seus iletrados, analfabetos, espirituais. Vocês pensam que a sabedoria de Deus se aprende na carteira? Vocês pensam que a sabedoria de Deus é você estudar um mais um igual a dois? Você está a pensar que isso é matemática? Está a pensar que é filosofia? E o Senhor está a dizer que a vossa sabedoria é dolice aos meus olhos? A vossa sabedoria, homens, é estupidez diante de mim? Aleluia. O analfabeto, segundo os homens, estava a espantar os homens. Donde vivem estes homens? Assim como Jesus crescia na sabedoria, então os crentes também devem crescer na sabedoria. Graça, estatura, tudo. Porque o cristianismo, já falei, volto a falar, é maturidade. Começamos menino e temos que terminar como adultos. Quando eras menino, Simão, simão, te movias a ti mesmo, andavas onde você queria ir, agora que você veio, já não andarás mais onde você quer, mas um ou outro vai vir te singir, vai te amarrar e vai te levar até onde você não quer ir. O adulto, Simão, pede. E os meninos, andam em várias, vendem várias doutrinas em busca de sucesso. Vocês podem acumular livros, podem acumular faculdades, universidade, diante de Deus, vocês são zero. São como coisa nada, e coisa nada é quem vos estima. Sabedoria do alto. E você aprender com o Mestre Espírito Santo, como o próprio Jesus advertiu que o Espírito Santo poderia vir nos ensinar outras coisas. Poderia vir nos fazer lembrar tudo o que o Senhor nos ensinou. A unção do Espírito, Ele ensina. Aleluia. O grande Maestro, o Mestre dos Mestres, tem que aprender com Ele, como está escrito, aprendam comigo que sou malso e humilde de coração. E assim vocês vão ter paz nos vossos corações. O contrário, podem criar doutoramentos, criar universidade, livros, ensinem vossas salas com todo tipo de livro. Nem vocês, nem os que vos ouvem vão entrar no céu. Porque no céu só entrarão aqueles que creram a pregação do Evangelho, que é a sabedoria do alto. Porque somente a sabedoria do alto transforma os pecadores. Somente a sabedoria do alto regenera os pecadores. Converte os pecadores. Convence os pecadores. Santifica os pecadores, como Jesus falou. Santifica-os na verdade, meu Pai. Pois a Tua Palavra é a verdade. Sim, a Tua Palavra e não a Palavra dos Homens. Eles são riques e encobertas. Têm que ser buscadas. E com sacrifício. Por isso, no livro do Apocalipse, ele disse, compra de mim. O ouro provado no fogo. Tem que comprar. Tem que pagar o preço. Tem que aprender com o mestre. E as suas lições têm teoria, têm prática. A mesma palavra que você recebe, a mesma palavra vai te levar no deserto. Para te provar. Viu? José recebeu a palavra. E a mesma palavra levou José no deserto. José sonhou. Eu vi as onze estrelas. A lua e o sol se prostravam diante de mim. A mesma palavra que foi dirigida a ele. Em uma visão da noite. E a mesma palavra que lhe levou no estreito da vida. Oh, Deus. Todos. Todos. Esse caminho que leva para o céu. Sim. É o estreito da vida. São as aflições. Hallelujah. No nosso corpo. Então, o resto das aflições do nosso corpo. O resto das aflições de Cristo. Leves e momentáneas tribulações. É o mesmo Espírito. A mesma palavra. É que vai te levar para o deserto. É que vai te provar. E vai te purificar. Para que você tenha experiência com ele. Para que você. Hallelujah. Tenha o testemunho de Cristo. Para que você possa vir falar. O que você viu. Verdadeira testemunha. E essas aqui são falsas testemunhas. Glória ao Rei Jesus. Quem vai escapar? Quem? Vocês estão até a dizer que vocês não vão aceitar? Não vão. Então estão perdidos. Preparam-se para ir para o inferno. Preparam-se para vocês descerem na cova. Quem deu crédito a nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Ai. Estás rejeitado. Tem um falso apóstolo aí. Uma vez há muitos anos atrás. E ele diz assim. Ele está dizendo que está buscando avivamento. Avivamento. Ele pode receber avivamento. Nós não vamos lhe aceitar. Ele tinha falso. Dove isso. Ele pode. Receber o avivamento. Vamos lhe rejeitar. E quem que te disse que a tua rejeição. Vai levar Deus mudar das suas atitudes. E seus propósitos. Quem que disse que a rejeição dos homens. Mudaria Deus. Porventura Paulo já não vos falou. Que a vossa interdialidade não vai mudar Deus. Ele continua fiel. Você não sabe o que falou o Filho de Deus. A pedra que os edificadores rejetaram. Foi posta como principal da esquina. E isso foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Podem rejetar. Mas o Senhor está a dizer. É a pedra principal da esquina. Mas também o mesmo fio solto e disse. Ai daquele que cair em cima dessa pedra. Vai ficar em pedaço. Ai daquele que a pedra lhe cair em cima. Vai tornar pau. Vocês vão ter que escolher. Ou vocês vão aceitar essa pedra preciosa. Para a salvação das vossas almas. Ou vocês vão rejetar. E vão se arrebentar no meio. Como se arrebentou Judas. Vocês estabeleceram regras. Regras bem estabelecidas na terra. Tem que passar na escola. Tem que ter o diploma. Tem que ter o credencial. Tem que ter o gracial da ordem dos pastores. Tem que estar resistado por dos pastores. Tem que ter um resisto. Tem que ter um resisto lá na cultura. A igreja tem que estar resistada na cultura. A cultura tem que resistar a igreja. Tem que ter um resisto. Eu venho vos mostrar uma nova coisa na terra. Estou à espera que os governantes dessa terra. Vêm me inquietar e dizer. Você não resistou a tua igreja. Fecha. Estou à espera disso. Sempre a esperar. Não estou a dizer nada. Ah e você não está resistado. Na ordem dos médicos. Então você não pode operar milagres da cura. Estou à espera. Que os médicos venham. Têm que participar da ordem dos quimbandeiros. De Angola. Da ordem dos curandeiros. De Angola. Os mágicos. Estou à espera. Estou à espera que as pessoas venham me indagar. E dizer. Você tem que ter o credencial. Ou então a credencial. Como pregador. Tem que estar resistado. Tem uma ordem dos pregadores. Dos missionários. Tem que ter lá o teu número. A gente somente poderá se pregar. Tu espera. Ai. Qual é a escola você se formou? Nós queremos saber. Qual é a formação teológica que você tem. Para você pregar. Eles perguntaram a Jesus. Quem te credenciou? Quem te deu autorização? Para você operar os milagres. Para você curar. Quem te autorizou? Porque tinha alguém que autorizava. O sumo sacerdote. E tinha lá a associação dos quimbandeiros. E curanderos. E curadores e curanderos. Então eram resistados. E assim tinha a credencial. A autorização. Ia lá curar. E mostrava. Se viessem os fiscais. Da cultura. Polícia. Não. Estou. Estou resistado com o número X. Ah. Sim. É reconhecido. Quem te deu essa autoridade. Para você fazer essas coisas. Que você está fazendo. E ele disse. Vou vos perguntar alguma coisa. Se você me responder. Depois eu vou também. Vou dizer quem é que me deu autoridade. E o batismo de João. É dos homens. Ou do céu? E ele disse. Se falarmos que é do céu. Ele vai nos perguntar. Por que que vocês o rejeitaram? Se falaram que é dos homens. Os homens vão nos apedrejar. Porque os homens habitavam. Que João era profeta. Se consertaram. E disseram. Não. Vamos para lá que não sabemos. Não. Não sabemos. E então ele disse. Eu também. Não vou vos dizer quem me deu autoridade. Mas eu vos digo. Eu recebi a ordem do céu. Lembre-se. Uma vez eu fui convocado. A uma administração do bairro. Porque os vizinhos foram lá. Que eu estava fazendo muito barulho. A pregar o evangelho. A igreja estava na minha casa. Me mandaram uma. Uma convocatória. Coitado do homem. Cheguei lá. Eu não quis ir. Mas o aspecto me falou. Vai. Carreguei a minha bíblia. Cheguei até lá. Apresentei a convocatória. Ah. Ok. Espera aí. Está vir aí o homem dessa área. Que te convocou. Chegou um. Um pecador. Até mim. Ah. Quem te deu ordem. Para você colocar igreja na tua casa. Mostra-nos. A documentação. Que te libera. Pregar aí. Fazer igreja. Em casa. E eu lhes falei. Lhes peguei na bíblia. E lhes apresentei. Aqui. Onde está. A autorização. A legalidade. Que me dá direito. De pregar em qualquer lugar. Você está escrito. Idem. Pregar o evangelho. Toda criatura. O homem disse. Nossa senhora. Então está a zombar. Com a nossa cara. Nós somos autoridade. Eu disse. Autoridade. Eu também sou. Vocês são autoridade. Sim. Eu também sou autoridade. E aquele que me enviou. É mais que o teu chefe. Aleluia. Glória ao rei Jesus. Chama a polícia. Chama a polícia. Aleluia. Isso é só para começar. Ouviu. Falta do respeito. Receber autoridade. Para empregar o evangelho. Só um. Credecia. Os seus ministros. Como está escrito. Eu faço dos meus anjos ventos. E dos meus ministros. Labaredas de fogo. Labaredas de fogo. E ninguém pode brincar com fogo. E o fogo mata. E o fogo queima. E o fogo destrói. Aleluia. Deus é fogo consumidor. Eu não disse no princípio. Vocês brincaram com os meninos. Com as raposinhas. Com os meninos não. Aleluia. O corona vai desaparecer. Agora. Receba a cura. Em nome de Jesus. Procura agora os sintomas. Se o peito estava a doer. Aperta aí o peito. Se você não sentia paladar. Vai. Põe lá. O que? Um pedaço de carne. O peixe na boca. Ou mesmo o que? Qualquer coisa. Sim. Se não cheirava. Pode cheirar. Cheira o perfume agora. Glória a Deus. Aleluia. Os sintomas desapareceram aí. Como é que você está a aplaudir. Se você não sabe o que aconteceu. Sim. Deus sabe as coisas que não são. Como se já fazem. Eu creio. Assim caro telespectador. Nós lhe convidamos a se juntar a nós. Nos nossos cultos presenciais. Todas as terças-feiras. Temos uma reunião exclusiva para mulheres. Às 15 horas pontualmente. Aqui na nossa igreja sede. E às quintas-feiras. Temos também uma reunião geral. Está então. Todo o público em geral. Está convidado a fazer parte desta reunião. Às 15 horas também. E aos sábados e domingo. Como de costume. Temos aqui a nossa reunião. Com o apóstolo Marcelino. Mário Bento tem início. Às 9 horas pontualmente. Vem e faça parte para o nosso sério. Isso. Sai. Levantei-se a dor. Ele vai fazer. Gol. E a dor vai passar. 1, 2, 3. Marca o golo. Gol. Procura a dor agora. Já não sinto tudo. Bem forte. Fica aqui. O homem da noite nunca mais vai dormir você. Receba a libertação. Não precisa expulsar o demônio. Porque já está expulso o demônio. Diga amém. Procura a dor aí. Levanta aí. Não, não estou a sentir. 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 Uma dor que não está salva. Olha para mim. Ei. Olha para mim. Sai daí. Sai. Estamos com uma dor no peito. Dor do peito. Porque é libertação. Sai, 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 sai e sai. Está livre. Está curado. Procura a dor aí. Aleluia. Não douro mais madrugada. Não douro. É um sonho de maus. Vem aqui. Maus sonhos, insônia desaparece dessa mulher. Demônio cai. Cai a maldição. Em nome de Jesus. Amado, eu só não trabalho. Ali eu sinto algum mais dor. Sai, sai, sai do trabalho dele. Sai. Está livre. Está livre. Está livre. Vai. Você estava sentindo dor para o curador? Já não tem. Está sentindo quem? Não tem sentido ou depressão? Estou com um problema do coração. Coração. Se ontem começou a me doer, eu pensei que havia de morrer já ontem. Aí, hein. Estudei com muita pressão. Agora você vai receber a cura. Sai. Sai do coração dele. Sai. 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 Queima. 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 Quando ele vai resistindo, é o mal que está a dizer. Eu não vou sair. Um. Dois. Três. Sim. Faça quebrada. Faça quebrada. Faça quebrada. Faça quebrada. Faça quebrada. Faça quebrada. Isso. Isso. Um bem. Vamos lá. Você vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Eu forço a rei da glória. Levante ela. Está livre. Receba a cura. Sai. Olha para mim. Olha para mim. Esse o mal que vieram trazer na terra. E ensinaram que os demônios do Espírito Santo. Fecha o olho. Não fala mais. Demônio sai. Sai demônio. Levante ela. Bararam ela. Agora tu lhe manda. Vai. Volte lá. Não sete vez. Mais uma vez. E vai receber os documentos. Bem forte para a rei da glória. Opa. Esse rapaz tem que. Muita gente. Estão a lhes comer os lados. Os bruxos estão a masticar o corpo das pessoas. Oh Deus. Fecha os olhos. Em nome de Jesus Cristo. Haja restauração. Haja restituição. Sempre a conduzir. Está a trabalhar no mundo do Espírito. Sai. Sai. Sai o Espírito da maior bola. Sai dele. Está quebrado. Está livre do trabalho noturno. Diga bem. Viste? Perfeito. Perfeito. Sai. Viste da rua. Sai. 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 Sai das drogas. Está liberto. Está curado. Levante. Em nome de Jesus. Procurador aí. Le pergunte aí. Procurador. Como é que você sente agora? Está sentindo melhor. Bem melhor. Sim. Bem melhor. Goiás Jesus. Ela está com um problema. Ela sente muita dor. Precisa de libertação na sua vida. Está sentindo dor de quem? Está sentindo dor de quem senhor? Ela não consegue falar. Ela está emocionada. Não consegue falar? Não. Ela fala. Mas nesse dado momento ela está emocionada. Não sei o que você faz. Demônio cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. Só. Sai. Sai. Sai dele. Um, dois, três, quatro. E só. Receba a cura. As dores desaparecem. Agora procura a dor. Respira fundo. E agora. Sumiu. Calma. As dores da glória. Amém. Está com uma dor de coluna. Está com muita dor de coluna. Dor de coluna e dor de cabeça. Esmeralda vem. Abraça essa obreira. As dores vão sumir. Agora lhe pergunta. Procura a dor aí. Glória a Jesus. A Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Luc, 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 luc. Glória. Corra comigo. Corra comigo. Corra comigo. Uou. Aposto, essa senhora foi curada a semana passada de cabeça aberta. E ela disse que foi novamente atacada. E a dor de cabeça voltou. E veio também com muita dor de garganta, aposto. Ela precisa de um. Voltou por quê? Alguma coisa você fez? Sim, aposto. Voltou porque na segunda-feira, no encontro das mulheres, Eu trouxe uma convidada e a convidada gostou muito do encontro. E prometeu-me que iria ficar aqui na igreja. Na segunda-feira, assim que eu cheguei em casa, quando eram 20 horas, fui atacada novamente. Ah, por causa da pessoa que você levou? Sim, sim. Agora, já não vai voltar. Já não vai. Diga-me. Está com a irritação na garganta. A irritação vai desaparecer. Receba a cura, ô mulher. Receba a cura, ô mulher. É, não. Procure a irritação. Sumiu. Bem forte para o rei da glória. Olha a irritação foi. Já não tem mais cabeça aberta. Receba a cura. Receba a cura. Vou espregar a minha cabeça na cabeça. Esse cabelo, então, é o consagrado. Esse aqui, então, é o cabelo do maluco. Vou tocar com a minha cabeça. Cabeça aberta, já foi. Faz a sua cabeça. Vamos, tipo, cabeçadas. Com os bois, né? Apóstolo, essa senhora precisa de libertação. Há um espírito no bairro que ela contou. Me disse que sempre que a tevara é reunida, acusa ela que ela fez aquela coisa. Mas não, ela não fez. Espírito de acusação. Sim. Vai sair, tá? Foi só. Sai, demônio. É você que anda lhe acusar. Sai, 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 sai. Queima, 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 queima. Isso. Caiu de terra. Em nome de Jesus. Levante ela sem acusação. Hoje eu tô com horríveis dores de bexiga, as dores e as pernas. Não consigo dormir, barriga pra baixo. Tô sempre com ardor. Tá sentindo dor agora. A bexiga, essa parte toda. Não consigo fazer agachamento. Vai conseguir agora. Fecha os olhos. Receba a cura. 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 Sai. Tá livre. É enorme. Procura a dor aí. Agora agancha. Agancha aí. Muitas acintricas assim. Não consigo. Fecha os olhos. Em nome de Jesus. Eu te repreendo o demônio. Cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. Um, dois, três. Vai cair. 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 Queima, 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 queima. E sai. Seja curada agora. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura. Tá livre. Palmas para Jesus Cristo. Levanta ela. Levanta ela. Agora procura a dor aí. Ela precisa de libertação. Libertação. Seja liberta em nome de Jesus. Sai. Vai. O propósito vai dar certo. O Espírito da separação sai dele. Sai. Sai da mão. Cai por terra. Sai praga. Sai separação. Homem noturno. Mulher da noite na cama. Sai. Vai. Vai. E ele já abriu as portas para você entrar. Em nome de Jesus. Diga amém. Palmas para Jesus Cristo. Seja livre o alemão. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Levanta ela. Leu fica a Deus com as tuas palmas. Leu fica a Deus. Leu fica a Deus. Agora. Neste o dedo. Não conseguiu dobrar o dedo. Onde o dedo? Onde o dedo? Já está a dobrar. Onde o dedo? Já está a dobrar. Aposto. Temos aqui um testemunho. Levanta sua senhora. Por favor. Não sei se o povo lembra dessa senhora. Quando o aposto pediu para a senhora dar um golo. Ela estava com o peito inflamado. E não conseguia andar. Aposto. Ouça a senhora testemunha. A senhora conta-nos. O que é que Deus fez na sua vida hoje? O peina está doendo um pouquinho. E agora? Está doendo um pouquinho. Mas já não sente mais aquela dor terrível que a senhora sentia? Já não. Já não sente a dor terrível. Você está livre, tá? Consegues correr? Ainda não consigo correr muito bem. Não consegues correr muito bem? Olha. Não. Calma aí. Você está dizendo que não consegue agora? Corre aí. Vamos conseguir. Corre. Não consegue correr onde? Olha aí. Aleluia. Bem forte. A fé é loucura. Irmã Fausta, o que é que aconteceu? Sei que depois de chegar aqui na igreja estava tudo bem. Mas depois comecei a sentir mal-estar. Comecei a sentir uma dor forte no coração. Que até me dava paralisação no lado esquerdo do rosto. Falei com a obreira Marilda e uma outra obreira. Não conheço o nome dela. Uma clarinha baixa. Mas passei mesmo mal. Fiquei na fila. Até depois comecei a chorar. Só sei que parada na parede, ali na fila, na parede, de repente a dor desapareceu. Me senti bem. Fiquei curada. Já não foi preciso ir até o apóstolo porque foi curada de repente. Sim, voltei, saí da fila e vim para o lugar. Fiquei curada. Eu fui para Jesus. Nunca mais, nunca mais essa praga. Nunca mais estás livre para sempre. Seu filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Apóstolo, no sábado passado eu pedi, não, eu estava de pé, o apóstolo me atirou a toalha. Eu agarrei a toalha e eu disse, apóstolo, preciso segunda-feira ir ao Ambo naquele trabalho que o apóstolo já sabe. O apóstolo disse, já te entreguei a bênção. Eu recebi a toalha, apertei a toalha outra vez. Depois o apóstolo recebeu, eu disse, eu recebo. Cheguei, fui ao Ambo na segunda-feira de manhã, voltei ontem à tarde. Apóstolo, sou maravilha. Que grande você. Maravilha. Sou eu e ele que estivemos com esse negócio. Tudo correu. Não dá pra falar. Tudo correu bem. Tudo correu bem. Melhor que aquilo, sou no céu. Glória a Deus, aleluia. É muito forte. Apóstolo, temos mais testemunho. Irmã, por favor, conta o que Deus fez na sua vida. Apóstolo, eu sofri há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Mais de 10 anos. E o meu filho levou-me lá em Viana. E o apóstolo saiu da sala, foi para o quintal e tocou o meu caí. Mas eu não podia sentar. Até hoje, o apóstolo disse, eu me sinto menina. Eu estou mesmo boa. Menina, um ancião, possivelmente já deve ter 70 anos, o quê? E está dizendo, eu me sinto menina. Forças renovadas. É verdade. Apóstolo, depois tive o problema de insônia. Três ou quatro anos de insônia. O Alione, eu orava muito. A minha casa era uma igreja. Mesmo assim, a insônia, eu entrava para o quarto até da manhã. O pastor Emílio e o pastor Mário. Emílio, o senhor disse, foi a minha casa, oraram. Mesmo assim, eu ainda tinha aquelas quedas. Mas até hoje, nunca mais aposto. Dorme como criança. Então, eu vou para a cama, é uma benção. Quando o apóstolo recebeu os documentos, eu vi, além do apóstolo, tinha mais uma outra mão. O apóstolo recebeu e o outro homem também que estava junto do apóstolo recebeu os documentos. Depois eu ouvi uma voz no meu ouvido, bem irado, a voz de um homem. Quem te mandou entregar esses documentos? E quando o apóstolo recebeu, eu me senti leve quando me entregou os documentos. Porque eu sentia muito peso de que tinha recebido esses documentos. Não, vocês não viram. Esse documento é da herança, não é a senhora da herança? Sim, sim, apóstolo. Quando os parentes devolveram a herança aos legítimos, entrou perturbação, doenças. As casas foram devolvidas, mas as casas é perturbação. Os inquilinos não conseguem permanecer lá. E eu lhe falei, eles fuderam as casas físicas, mas as casas espirituais ficaram com eles. Em outras palavras, vocês vão aguentar. Agora, viu, o bruxo reagiu. Quem te mandou lhe entregar esse documento? E duas mãos... Isso aqui. E esses meninos aqui querem brincar com o homem? Vocês estão a pensar que... Epa, isso aqui, eu então... Cuidado. Diga aleluia. Apóstolo. Possição. E eu já tinha... Esse menino estão a brincar comigo? Os meninos, fala aí. E eu, quando andava lá, numa igreja de Penteca, eu já tinha levado esses documentos. Já levaste lá? Sim. É um cadáver, vai fazer o quê? Isso é um cadáver. Eu só pedi para a hora, mesmo assim, não sentia, sentia sempre perturbação. Agora veio salvação a esta casa. Amém, apóstolo. Tenho forte para a Rede da Glória. Eu tenho este problema desse câncer já há muito tempo. Tinha esse problema. Fala, tinha. Tinha, tinha. Neste momento, em nome de Jesus, já passou. Porque eu entrei aqui com uma dor e eu determinei. Neste lugar aqui onde eu entrei, esta dor que eu tenho já vai passar. Conforme os outros são curados, eu também sou curada. Então, naquele momento que o apóstolo foi pregando, eu estava aí aflita, na cadeira, com muita dor. Eu só dizia, meu Deus. O apóstolo termina já com a palavra para poder me curar e pegar a mão, porque estou mesmo muito aflita. Que a minha família só determinava na minha vida que tinha que passar na astrologia. E eu sempre determinava, mesmo lá na igreja. Eu repreendo a astrologia no meu corpo, porque Deus não me fez para eu passar na astrologia. Conforme vê esta dor e conforme vai bater a retirada. Em nome de Jesus Cristo de Nazareth. E aquela senhora que estava gemera aí na hora da pregação, eu falei, alguém até estava a dizer, até quando ele vai terminar, esse homem, eu quero ser curado. No final era ela. E eu ministrei, atirei até a toalha aí. É incrível. É verdade. Diga-me. Amém. Aplauda, Senhor Jesus. Vai. Está livre. Não tem mais câncer. Eu, em uma das lives, a semana passada, eu vi o apóstolo numa cidade, assim, tipo embaixo do altar, com um peso enorme às costas, todo branco, a terra toda branca, como se tivesse neve. E outra visão que eu tive foi de quinta-feira, quando o apóstolo disse, alguém vai ver Jesus. Olha, eu antes de ver, eu já estava com medo. Quando abriu o olho, ai meu Deus, eu vi Jesus na minha parede, como é lá o quarto, é branco. Eu vi, fechei o coração, começou a bater, e eu disse, meu Deus, eu nunca vi isso. Isso é uma nova experiência. Era só isso. Bem forte para Jesus Cristo. Temos aqui um testemunho do irmão José Penenganga. O que aconteceu? Ele disse que estava com muita dor, mas quando o apóstolo orou a partir daqui da Angola, ele ficou completamente sarado na América. Bem forte para a Rede da Glória. Temos aqui também um testemunho, esse é do pastor Dinei. Dinei? Sim, no Brasil. Ele disse que estava com muita dor, mas ao decorrer da pregação, ele usou a mesma fé que o Barjona tinha usado. Como é que foi assim? Era durante a noite, eu estava deitada na cama, na verdade já haviam aparecido duas vezes o escorpião na minha casa, no meu quarto. No entanto, eu estava deitada e o escorpião apareceu. E como não tinha quem pedir ajuda porque as pessoas em casa estavam a dormir, eu usei a minha fé, copiando naquilo que o irmão Barjona já havia feito. Tinham te picado ou não? Tinham, picaram sim. Tinha muita dor? Muita dor, porque a dor do escorpião... E não passava dor? Não passava. Usaste a fé do Barjona? Sim, usei a fé do Barjona, praticamente aposto mesmo, não é? Eu peguei o azeite... Imitaste o Barjona? Imitei mesmo o que o Barjona fez, dele gritar o nome e na verdade eu usei o azeite, eu disse, então logo eu dizer a pouco... Não fala, não fala! Depois viste o resultado. A dor sumiu. Sumiu na hora. Na hora? Na hora. E o que você pensou contigo mesmo? Mas isso é o que então estamos a ver? Eu fiquei assustada. Eu não estava a acreditar no que estava acontecendo no momento, mas depois eu consegui compreender que foi mesmo um milagre de Deus na minha vida. Vem forte para a rei da glória. Que eu fique a Deus, aleluia. Vamos aí. Senhor apóstolo, então o pastor Dinei usou o que ele usou e quando foi ao WC, ele disse que urinou sangue. Urinou sangue? Urinou sangue. Depois de urinar sangue, sentiu-se completamente restaurado. Vem forte para a rei da glória. Que eu fique a Deus, aleluia. Mas quem? E temos aqui um testemunho de Angola, para dizer que também afinal os irmãos angolanos estão a acompanhar o apóstolo. Temos aqui o irmão Joel Geisse, a partir dos congolenses. Dos congolenses. Ele é a mesma do mercado. Exatamente. Ele disse que a irmã tinha uma ferida no dedo já há seis meses. Mas quando ele usou o azeite que temos dado aqui na igreja, a ferida da irmã que estava aberta há seis meses, ficou completamente sarada. Ouviste a sinagoga? Aqui acontecem sinais incríveis. Essa é da irmã Roja Gens. A Roja Gens, África do Sul. Eu estava com uma dor terrível no peito. O qual não conseguia prostrar-me para orar. Mas quando o apóstolo mandou baixar três vezes lá na live, o apóstolo mandou baixar ela três vezes. Ela acreditou, usou a fé e baixou por três vezes. Quando ela levantou, ficou completamente restaurada. E ela disse ainda, são dois testemunhos. No zoom de quinta-feira também, ela pediu calor para a Escócia. Porque lá está a família dela. E por causa do frio, muitos da família dela estavam ficando doentes na Escócia. Na Escócia. Então ela usou a fé dela imitando a irmã de Nantes, para ver mesmo se realmente também o clima iria mudar. E ela pediu ao apóstolo para mudar o clima. Da Escócia. Da Escócia. Eu vi essa mensagem. Eu até pensei que era uma escocês que pediu. Afinal é sul-africano. É a roxigense. Ela disse assim, apóstolo, tem muito frio na Escócia. Manda calor na Escócia. O que aconteceu? E ela disse que, depois do apóstolo conceder a oração, ela disse que no dia seguinte, o sol abriu de uma maneira que ficou tão quente na Escócia como nunca houve antes, apóstolo. Em nome de Jesus, é forte. E ela disse que vai mandar as fotos para as baratas que estão a fazer muita confusão. depois confirmarem que realmente abriu o sol. Para dizer que também temos aqui o irmão Isabel Gomes, apóstolo. A irmã Isabel Gomes. Portuguesa. A partir de Portugal, apóstolo. Para dizer que as visões também estão a chegar além da fronteira. Ela disse que no momento em que estava a presenciar a live, ela viu um rio transbordante de águas vivas aqui. Uma portuguesa. Não é uma bolana, não. É portuguesa, apóstolo. Um rio. Um rio a transbordar. Uma pessoa que lá no país dela tem muito ateístas. Gostam de adorar. Maria e Fátima. Exatamente. Mas ela olhar para o apóstolo. Ela disse que aqui. Eu vou ler para ser fiel no que ela falou. Ela disse assim. Eu vi uma fonte de água a transbordar. E essa água era tão transparente a sair do altar onde o apóstolo está. Bem forte para o rei da glória. Avivamento. Vocês não têm avivamento na terra. Vocês são cadáveres. Vocês são o vale dos ossos secos. Eu tenho o reino na terra. Apóstolo, temos aqui um testemunho da obreira. Por favor. Percebi mais uma estrela. Foi promovida. Não trouxe as padrões. Mas para apóstolo tocar. Foi tocada. Pedisse isso um dia? Pedisse? Sim, porque demorou muito. Passei o tempo de limite da promoção. Deixou-se para o rei da glória. Mais uma comandante. Quero ser a voz que clame e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz.